Chegando para comemorar meu aniversário no Dom Pascoal aqui em Vargem Grande Hoje é dia 16 de dezembro, meu aniversário e eu vou levar vocês para passar o dia com a gente Do jeitinho que eu gosto, natureza, paz, tranquilidade, um ambiente muito legal, muito gostoso Eu espero que vocês gostem, já curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito Já chega a entrada linda Gente, eu vou ir filmando conforme eu vou vivendo, tá? Eu não vou parar para vir filmar para vocês não Conforme eu for conhecendo eu vou mostrando Olha que entrada linda Lindo, lindo, lá para baixo eu acho que é o restaurante Ai que graça, olha que bonitinho esse cantinho Que lindo, muito lindo Que lindeza, bom dia Cheio de coisinhas, pode passar amor Cheio de coisinhas fofas, que lindeza Lindo demais Ai que gracinha Ai que lindeza Olha que lindo, gente, uma hidrozinha, piscina A gente escolheu ficar aqui nesse cantinho, olha que fofo Adorei Olha gente, que delícia Uma hidrozinha ligou Relax É, o aniversário é teu, quem aproveita sou eu O cardápio de comida para vocês terem uma noção Pausa o vídeo para vocês lerem com calma Olha Ó E eu vou mostrar para vocês o cardápio de bebida também, tá? Pausa, gente, para vocês poderem conseguir ler, tá? Dá para vocês terem uma boa noção de valores assim Agora eu vou mostrar o de bebida Olha As bebidas Nós estamos aqui na piscina Ai que a gente foi lá, ó Ali fica uma cabinezinha que eu vou mostrar para vocês De onde você vai de drink e tal Aqui eles não servem comida Aqui na área onde a gente está Mas servem petiscos E aí o que a gente pode fazer? A gente pede a comida A menina faz o pedido Quando a comida estiver pronta A gente sobe para o restaurante E foi isso que a gente fez Nada é por acaso Eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado da vida Tá filmando esse doido? Não, já tem nada A gente optou para ficar aqui dentro Porque lá fora não tem área aqui dentro A gente está no ar-condicionado Mas olha que ambiente gostoso Obrigada Ai que lindo que eu ganhei de aniversário Pronto, agora pode comer a sobremesa Que eu não gosto de doze Isso aqui gente Eu ganhei, tá? Eu ganhei porque é meu aniversário Gente A água que desce a hidro aqui É quentinha E a água da piscina É climatizada Uma delícia Mas também tem sauna Tem sauna Mas a gente ainda não foi lá Tem vários ambientes Quezinha gostoso Que a gente ainda não foi Porque a gente só saiu daqui Só para comer mesmo Depois que dá duas horas da tarde Aqui a piscina Fica tudo sombra Não pega sol É bem gostoso Só um pedacinho É, só um pedacinho ali Porque o resto é tudo sombra Aqui ó Miquinho Ai que fofurinha Aí gente Saindo da área da piscina Descendo aqui essa escadinha A gente chega logo aqui ó Na sauna Que aí que tá mexendo ali Na questão de temperatura Oi É, vai E aqui já fica A sauna Ó, deixa eu abrir a câmera Pra vocês verem Aqui é a sauna Tem chuveiro Tem um chuveiro aqui Do lado de fora da sauna Ele na área da piscina Também Na área da piscina Também tem um chuveiro Lá no canto Lá Lá no cantinho Lá Tem um chuveiro E aqui um barzinho Que eles servem as coisas Tem wi-fi E um chuveiro frio lá Bem gostosinho O ambiente Ó Ó Eles fornecem também Toalha pra gente Ó Pra gente usar na piscina Aqui é mata Né gente Então ó Traz o repelentezinho Porque vai cair na tarde As muriçoca As muriçoca Já tô protegido Gente O Day Use aqui Custa 190 reais Por pessoa Sendo 100 reais Convertido Em consumação Aqui na piscina Ele serve um petisco Mas tem um restaurante O restaurante funciona Até meia noite O Day Use É de 10 da manhã Às 6 horas E o restaurante E o restaurante fica aberto Até a meia noite Mas assim A comida no geral Eu achei bem cara É gostosa Mas não é nada extraordinário E não é tão bem servida Então Assim Pra uma ocasião especial Tipo no aniversário Vale né Claro que se você tem Uma condição financeira Vale muito a pena Eu gostei muito daqui Num ambientezinho gostoso De muita paz Mas as coisas são caras Esse aqui eu achei Já um preço mais justo Olha 56 de pouco Eu vou botar o valor exato Aí pra vocês Mas olha que lindo E a gente tá aqui ó Jogando uma suaquinha Olha como fica bonito No fim de tarde Gente Uma graça Ó Que delicinha Agora eu vou tentar mostrar Pra vocês o outro lado Lá que a gente não foi Amei Olha que lindo Olha como é que fica lindo Queria ir embora não né Mas Agora a gente Eu vou mostrar pra vocês Um cantinho Que a gente não foi Mais cedo né Aqui dentro do restaurante Eu mostrei essa parte Agora eu vou por aqui Pra poder mostrar pra vocês Olha que lindeza Demais gente Tô apaixonada Olha Olha que lindeza Ai pra ali tem mais ambiente Mas eu vou descer aqui com vocês Pra ali são os quartos Pra lá são os quartos Olha ali ó Tem um deckzinho ó Que gostoso E um parquinho A gente vai ali Pra lá já são os quartos É Ó que lindo Aí aqui ó Acende uma Uma fogueirinha Zinha aqui ó Esse cantinho bem fofo Um balancinho Instagramável E aqui tem um parquinho Pra as crianças Terem na frente da câmera Meu bem Um parquinho ó Tem uma casinha E um mini parquinho Com escorreguinho Balancinho E ali é vista Pro restaurante Olha que visual Gente Sério Muito lindo Esse restaurante Já foi eleito Acho que por dois Ou três anos consecutivos O restaurante Mais romântico Aqui do Rio de Janeiro É muito lindo aqui Muito lindo mesmo Gente Vale a pena demais Quer surpreender a gata Trazendo um restaurante legal Super recomendo Pra lá são os quartos As hospedagens aqui Também são muito lindas Olha que delícia O som da natureza Se hospedar aqui Deve ser muita paz Gente Muita paz mesmo Ah Uma informação importante Com relação a Day Use É o seguinte Você precisa pagar 100% do valor Tá Da reserva Antes de vir E Eles não fazem reserva Para mais de seis pessoas Então se tiver Seis reservas já De Day Use Você não vai conseguir reservar Tem que fazer a reserva Com antecedência Essa é uma informação Muito importante Que eu não podia esquecer De passar pra vocês Olha que bonito Que fica a noite Uma fofura Muito fofo A nossa experiência aqui Ficou em 821 reais Mais abate 200 Do Day Use Porque você Paga os 190 No caso 380 Mas 100 é revestido Em consumação Então eles abatem Na hora que você vai fechar A conta O que vocês acharam Quase um salário Valeu a pena É o meu aniversário É uma vez só no ano O lugar é lindo A experiência é maravilhosa E eu super faria de novo Mas gente É possível você gastar menos Vai depender das suas escolhas Com relação a alimentação Né meu bem Porque a gente comeu O que a gente quis Mas se você comer só o hambúrguer Ou petiscar Você não vai gastar Tanto assim Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo Ativa o sininho também Vai chegar as notificações Isso aí Tchau Tchau